DJ RUIVA tá onde? DJ RUIVA tá aí Ou vem com bonde É só favela, é só beco, é só viela É só moleque de talento com bonde Ou vem novinha pro gueto Com bonde Vem, ou quem é não se esconde É só pra ela danada e solteiras loucas pra fazer amor Com bonde Vem, ou vem com bonde Ou vem com bonde Que meninos estilosos tem de montê Ou vem com bonde que eu sei que tu viu de longe Que meninos estilosos a que tem de monte É difícil não notar, chega até incomodar, chama atenção E ela joga na cara, quer seduzir, quer instigar Porque meninos estilosos a que tem de montão É só bicho solto, favela do louco Hoje vive no lazer, antes vivia no sulco Traja do dia ver com bilupa 24k Percebi no teu olhar que tu me olhou Que tu gostou e se amarrou Ou vem com bonde Que meninos estilosos tem de monte Que meninos estilosos tem de monte Ou vem com bonde É só favela, é só beco, é só viela, é só moleque de talento Com bonde Ou vem novinha pro gueto Com bonde Vem, ou quem é não se esconde É só pra ela danada e solteiras loucas pra fazer amor Vem, ou vem com bonde Ou vem com bonde Que meninos estilosos tem de monte Ou vem com bonde que eu sei que tu viu de longe Que meninos estilosos a que tem de monte É difícil não notar, chega até incomodar, chama atenção E ela joga na cara, quer seduzir, quer instigar Porque meninos estilosos a que tem de monte É só bicho solto, favela do louco Hoje vive num lazer, antes vivia no suco Traja do dia, ver com bilupa 24k Percebi no teu olhar que tu me olhou Que tu gostou e se amarrou Ou vem com bonde Ou vem com bonde Ou vem com bonde Ou vem com bonde Que meninos estilosos tem de monte E que meninos estilosos tem de monte Ou vem com bonde DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas O que 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 o o que 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 Obrigado.